Música A poesia do nascer do sol, o mar que banha a cidade garante o sustento dos pescadores, o movimento das pessoas das primeiras horas da manhã. Essas cenas do cotidiano, registradas em sua maioria pela câmera de um telefone celular, resultaram na exposição Trajetos. Autor das fotos, o servidor público Ademir Pasolini, explica que a ideia de captar as imagens surgiu de uma forma inusitada, a partir de uma recomendação médica. Essa ideia da exposição começou, não foi pela foto, mas foi pela necessidade de fazer as atividades físicas, porque o médico cardiologista me sugeriu fazer uma atividade física. E como eu gosto de bicicleta, eu comecei a praticar bicicleta, vir trabalhando, há sete anos que eu trabalho de bicicleta. Passando pela orla, por alguns lugares, eu não tinha uma rota definida todo dia. Eu acordava de madrugada, num determinado horário, espontaneamente, olhava para o céu, olhava para a natureza e falava, hoje eu vou seguir esse trajeto. Pegava a máquina fotográfica ou o celular e vinha para o meu trabalho. Dentre as mais de 50 fotos expostas, o autor destaca suas preferidas. Um é o céu, que eu passei aqui pela curva da Jurema, o pessoal que anda de caiaque, aquele caiaque havaiano, isso eram às 5h15, mais ou menos, da manhã. O sol nascendo e o céu muito azul. Essa também é onde está. Aqui a outra é uma árvore que eu peguei aqui na Praça dos Namorados, onde você olha para cima, ela parece como se fosse um rio, vários rios dentro daquilo ali. Então eu retratei a natureza através daquilo ali também. Também tem uma, que é de uma senhora que ela trabalha na praça, ela se coloca ali como manicure. Ela cuida do filho dela, cria o filho dela, fazendo a unha como se fosse uma manicure nas praças. E eu achei aquilo ali uma coisa mais bonita, né? Ela se produz toda para trabalhar, ela cuida do filho dela, o filho dela do lado. E se mostra surpreso com a repercussão do trabalho. Foi bem além da expectativa, né? Porque na questão de mídias sociais, as curtidas das fotos, das pessoas que estão falando das fotos, está sendo maravilhoso. E aproximadamente aqui umas 100 pessoas já compareceram aqui na nossa exposição. Ela supriu além da minha expectativa. O mais gostoso é que as pessoas sentem prazer naquilo que elas veem, que é a natureza, que traz aquilo que é o de belo. A exposição Trajetos está em exibição no espaço Eupídio Malakias, no pilotis da Assembleia Legislativa, até o dia 12 de novembro. A visitação acontece das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda à sexta-feira. E aí A CIDADE NO BRASIL